Boa noite, tudo bem com vocês? Isso aqui é da porta da minha casa, estou vendo aqui a Serra do Rolamoço, localizada aqui na região do Barreiro Está em chamas agora à noite, olha só que dó, gente, Deus tem misericórdia Gente, Deus tem poder de curar, de trazer a chuva, de trazer o alento para aquelas criações A natureza chama por chuva, chama por glória Olha Deus que tristeza, gente Quem puder compartilhar esse vídeo aí nas redes sociais de vocês, curte, comente e compartilhe Olha aí, ajuda, salva a Serra do Rolamoço, gente Está em chamas, parece que formou um coração de tanto fogo que está saindo da serra Olha que dó, Deus tem de misericórdia E parece que até agora os bombeiros ainda não chegaram, olha Tanta tristeza, gente, Deus tem de misericórdia Compartilha aí, gente, nas redes sociais de vocês Estou compartilhando aqui nas minhas aqui, olha Olha, você vê, gente, que dó É muito triste ver isso acontecer A Serra do Rolamoço no Barreiro em chamas Muito triste Continua, gente, ó Filmando para vocês aí, ó Serra do Rolamoço em chamas Que tristeza Que tristeza